Oi gente, hoje é a Corrida Vênus, todo mundo animado, já estamos com vontade de ir no banheiro, mas vamos que vamos. Nós já chegamos aqui e a galera tá toda aquecendo. Estar aqui esperando, tá cheio de mulher, essa prova é só pra mulher e pode escolher entre 5, 10 e 15 quilômetros, eu vou de 10 hoje. Pronto gente, cheguei, fiz os 10 quilômetros, um solo pra cada um. Eu olhava o relógio só quando passava a quilometragem, mas não me liguei, não me forcei e deu certo, porque é bem melhor correr assim, né, não se cobrando tanto. E o resultado acaba vindo quando você treina. Olha, tô com a Sônia aqui, Sônia correu 5, não é Sônia? Sônia, 5, é. Como é que foi? Foi ótimo, foi ótimo. Essa é a minha sexta corrida, tô amando. Que legal, parabéns pela corrida. Tá, obrigada, tá? Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. 10K. Foi. Bom dia, bom dia, obrigada. Olha com quem estamos aqui. As meninas correram pra caramba. Deise correu 10, Valencia correu 5, nesse sol de lascar. Tá só uma beça. Mas foi muito bom, né, meninas? Foi ótimo. Em Bangu só é pior. Vou contar pra vocês como é que foi. A gente chegou muito em cima da hora, a prova começava 7 e meia e a gente chegou 7 e meia. A gente começou lá de trás e foi correndo. Aí eu me perdi da Pri e fui ultrapassando muita gente. Gente, tava lotado de mulher, muito legal. E aí fui correndo no meu ritmo, não me cobrei em nenhum momento. Fui no meu limite também, né, porque afinal, é uma corrida. Aí chegou no final, veio o cara de moto atrás de mim. Eu falei, bom, tem alguma coisa aí. E aí ele foi atrás de mim e falou, ó, vai atrás de mim que eu vou na sua frente. Ele foi indo na minha frente. Aí uns 200 metros pra chegar, tinha um cara na rua, ele falou, ó, você tá 200 metros da segunda. Aperta o pace aí e vai que você consegue. Mas eu pensei, cara, já tô no meu limite, eu não vou. Se eu fizer isso, eu não vou conseguir. Não vou conseguir terminar a prova. Aí acabou que eu fui no meu tempo mesmo. Cheguei em terceiro lugar, eu acho. Vamos ver a premiação agora, vamos ver como é que vai ser. Eu fiz em 46 minutos, né, pace de 4 e 34, mais ou menos. Estamos com a capivara aqui. Aí, a capivara morre. Ai, também quero aparecer. A outra capivara. A Luleque! A Luleque! Rua gastadoras, aham, uhu! Rua gastadoras, aham, uhu! Nós vamos receber troféus, vamos receber presentes igual em história e ainda. Mayra Rize, terceira colocada. Mayra! Maravilhosa! Vai, linda! Maravilhosa! Linda! Vai, mulher! Que torcida é essa, hein? Mas na capivara! Segunda colocação. Troféu em cima! Troféu em cima pra foto e pra... Maravilhosa! Aí, caminha dois. E quando a gente liga e vê que mais se ama, nós queres logo que se prende a luz da cama. Puxa, 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 puxa. Por isso que me amam, sou esse cara que você está vendo, sou problema, tem um pouco seu medo, mas você sabe que eu sou fora da cama. Por isso que me ama, amor, sou esse cara que você está vendo, sou problema, tem um pouco seu medo, mas você sabe que eu sou fora da cama. Por isso que me ama, amor, sou esse cara que você está vendo, sou problema. Por isso que me ama, amor, sou esse cara que você está vendo, sou problema. Por isso que me ama, amor, sou esse cara que você está vendo, sou problema.